Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, é o Filipe Gara E aí galera, aqui, porque essa comanda aqui tá andando bem, vamos ver aqui qual é a dela Tá puxando bem, vou passar aqui dele só pra me serem doido aqui Se ele quiser correr, vem atrás Deixa esse negócio aqui no caso do barulho de ar Tava dando altas arrancadas aí É versão Overland, não sei se é... Ele tá ali atrás, ele tá vindo Eu não sei se é diesel ou se é flex, ele passa aqui de novo ou dá pra uma olhada Dá pra dar uma olhada Vamos esperar ele passar aqui Ele tá dando umas retomadas fortes Aparentemente não tá correndo em altas velocidades não Mas tá dando umas retomadas amplas, ele tá estilingando Vai passar aqui do lado agora Deixa eu tentar ver se é 0.3 ou... Overland Aparentemente é um diesel, eu acho Tô vendo, parece que tá pra ver o lance da tração ali por baixo Aparentemente é um diesel Se for... Ah é, tá ali, TD4 Tu falou e eu não... Preste atenção, é um 4x4 É a versão top de linha aí, é a mais cara que tem É variador, tô com pouca gasolina Vamos ver aqui agora, ele vai sair aqui no... De retomada aqui no sinal Ah, tem um carro na frente dele Ó, pisou Ó Pisou tudo lá Ó, vem engolindo, 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 engolindo Despedradinha Mas nada bem, vocês veem assim, aquela... É que a gente já viu isso também no... No Jeep Compass, né? Assim, bem de saída de baixo, o carro é bom Só que vai ganhando velocidade e vai perdendo... Vai perdendo o ritmo, né? Digamos assim Ainda mais no... No Commander, que o Commander é um carro mais... Mais pesadão, né? Vamos ver aí qual é que vai ser a dele Acho que quando tiver menos trânsito, ele vai querer... É, quando tiver menos trânsito, a questão é que a nossa casa... Eu esqueci de passar no posto ali Nem vi que tô com pouca, só tô com 20km de autonomia Segundo o computador de bordo, né? Começou a pisar mais, ele vai sumindo aqui a autonomia Mas eu queria ver, eu tava doido pra ver o desempenho desse carro aí Porque a gente já conhece lá do Jeep Compass, tanto no 1.3 Tour, quanto no... Tanto no 2.0 Tour, só que... Aqui é um carro diferente, né? Um carro mais pesado Tá até comentando com o Raquel aqui Que a cidade tá tomada por Commander e Creta Tem que ir mais, demais, demais, cara Fazia um tempo, uns 3, 4 semanas aqui, 3 semanas, acho que, Fortaleza Agora, velho, tá cheio, pra onde o cara olha, tá... Tem comando, né? Comando de qualquer tipo de cor e Creta, então, nem se fala A gente viu um azul agora muito bonito Isso é preto, né? Sim, sim, é preto esse aqui O azul da Jeep é bonito? Sim, o azul é muito bonito Tem carro aí na frente dele Ele tava cortando todo mundo lá atrás É porque tem trânsito, não adianta não Vamos ver Dá pra ver se ele tá sozinho Aparentemente tá sozinho Ou só com uma pessoa Atrás não tem ninguém, não Tô vendo as cabecinhas Mas vocês viram que de saída Ele dá uma abertura, assim, do Corolla E, pô, o Corolla vem... Vem bolindo, porque... É diferente, né? A gente já sabe Porque esse carro anda de baixo Esse aqui não anda de baixo Porque esse aí não anda de alto A gente anda de alto Tem uma certa, ia, não ia Foi porque o cara fechou ele Vem mais pra frente A gente dá uma esticada Pelo menos até uns 150 por hora Pra gente ter uma remolução aí Do desempenho do carro Pico bem ali na frente Já tem um posto da Desenvolvíada Federal Agora tio Estava andando rápido Às vezes eu fico pensando Que o pessoal vê que a gente Tá gravando e... Fica com medo E para de pisar Tô atendendo aí Porque o fumei aqui da frente É pouco, né? Tanto fumei não Tô pra ver alguma coisa Ainda mais que o interior Desse carro é claro O que tiver escuro mais na frente Chama mais atenção Olha Olha a retomada Tô pisando tudo Tô com o diesel lá, né, galera? A saída dá aquela Estilingada Na frente do Aspirado Mas depois vem recuperar Agora vai abrir Se ele quiser pisar mesmo Vamos ver se ele vai pra onde lá Eu nunca entendo Por que esse pessoal de moto Fica na pista do lado esquerdo Isso é doido Perigoso demais Quando vem Na lágrima Não vai cercar não Fica lá Meu Deus Tô errado fazer ultrapassagem Aí ele não Por esse lado Porque ele não demonstrou nada Que ia... Que ia vir pra essa mão de cá E a gente vai ter que achar um posto Tá com quanto já? Rota 16km Pra dar um palco E a galera vai dizer Tu ainda fica acelerando Tem uma aqui, ó É, vamos pegar o próximo aí pra frente Tem um O próximo que tiver A gente vai lá 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 no Peve É, ela não